Terminar já é difícil, agora terminar por mensagem Rapaz, é covardia, viu? Chama, vai Escuta essa música aqui, ó Eu te conheço até por mensagem Essa falta de texto Tá testando minha sanidade Precisamos conversar Será que a gente pode se encontrar? E tô sentindo o que você não sente Tá digitando em tom diferente É que a sua falta de coragem Tá mexendo com minha ansiedade Decide se vai ser amor Decide se vai ser saudade É que a sua falta de coragem Tá mexendo com minha ansiedade Decide se vai ser amor Decide se vai ser saudade Mas decide olhando na minha cara E não por mensagem Ui! Chama, bebê!